e aí galera sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou darlos lima e hoje vou mostrar pra vocês como ter comando de voz no seu celular android pra isso você vai ter que ter instalado o google now se você não tem é só é entrar pelo link eu tô deixando aí na descrição do vídeo tá ok é antes de iniciar o tutorial peço pra vocês que se inscreva no canal ative o sino de notificações para não perder o nosso próximo envio e clique em gostei embaixo para estar ajudando o canal tá ok então vamos ao tutorial você vai instalar o aplicativo aí google now caso você já tenha é melhor ainda aí você aqui na tela inicial você vai estar clicando e segurando na tela inicial vai adicionar um indigente então vamos aqui o meu que não vai estar listado é a pesquisa por voz do google que é o google now então vou clicar aqui em mais e vou procurar widgets então vou digitar aqui google já vai aparecer a opção aqui apps do google de pesquisa mas caso não apareça aqui pra você você pode estar aqui vindo em app do google e nesta seta para mais seta para maior ou mais você pode estar é encontrando aqui o app do google now tá ok vamos clicar e segurar e adicionar na tela inicial logo após fazer isso você vai abrir eu vou remover isso aqui antes eu já tenho aqui é google now aqui o indigente ter aqui na tela inicial vou abrir aqui o indigente e aqui eu vou dar o comando de voz para é ele está realizando o comando que eu vou digitar aqui tá ok então vamos para o primeiro teste ok google abri o youtube ele demorou um pouco para reconhecer porque minha internet está um pouco lenta aqui mas realizou o procedimento com sucesso é não vou esperar carregar aqui porque vai demorar um pouco opa já carregou aqui então vamos para um segundo teste e você vai notar que já ficou salvo aí a minha pesquisa que eu fiz agora a pouco o meu comando não é que era abrir o youtube então vamos para o segundo teste ok google abrir a playstore foi um pouco mais rápido para abrir a playstore mas é mais um comando com êxito aí que foi realizado com esse com êxito então é este foi o vídeo galera se você gostar aí é só se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder o próximo vídeo tá ok então clique em gostei e caso você tenha gostado caso você não tenha gostado comenta em baixo para estar é se interagindo com a gente eu vou estar respondendo todo o comentário que você está postando aí então vou ficando por aqui nos vemos em um próximo vídeo tá ok e aí